Passamos ao conselheiro Jorge Coutinho. Foi agora? Bom dia a todos. Obrigado pela presença dos senhores aqui. Eu fiquei com 80 anos de idade, que já fiz rádio, junto com Mário Lago, enfim, com essas pessoas que ajudaram a criar o rádio. E fiquei muito feliz em saber dessa potência que nós temos dentro do rádio, com a ABC, enfim, com todas essas rádios. E, ao mesmo tempo, lamento que essa coisa não seja mais, que não chegue mais ao povo num tempo mais didático, que não se use mais, eu gostaria de um silêncio, estou vendo aqui o barulho, que não se use mais a coisa através do teleteatro. Sabe, do rádio, teatro, que as coisas cheguem para esse povo que precisa de um outro tipo de informação. Eu ouço muito a voz do Brasil. Agora, eu estava ouvindo durante a Copa do Mundo. Eu ouço muito a JB. Então, eu ficava ouvindo, terminava e eu estava lá para ouvir, ver o futebol. Mas eu ouço e acho a voz do Brasil da maior importância. Mas eu acho que tem que se criar alguma coisa. Eu penso muito na minha cabeça é o seguinte. É criar essa voz do Brasil tão forte como criar também um Brasil, sabe, cultural, através dessa rede que existe dentro do governo. Eu acho que falta essa coisa de chegar através do... Como se fala em desemprego, eu não sou radialista, mas tem tantos radialistas desempregados como tem tantos atores desempregados que poderiam participar. Eu já falei isso aqui antes. através de teleteatro, de rádio teatro, levar mensagem, levar conteúdo social, que as pessoas precisam ouvir isso. E eu acho que essa dificuldade que algumas pessoas de ter a televisão próxima e sim ter o rádio através do celular, enfim, através do radinho de pilha, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que o rádio é realmente da maior importância. Tem que ser visto com muito carinho, que eu peço a isso. É esse Brasil cultural, essa união, através dessa escolha da comunicação, que o governo tem esse canhão na mão e talvez esse canhão não seja, sabe, não está sendo dirigido para esse povo que tanto precisa, nesse momento de conhecimento, de cultura, de descobrir o seu país. A gente não conhece o nosso país, né? Então, era isso. Eu queria agradecer. E estou, assim, sensibilizado de saber que existe essa possibilidade e que depende muito de nós esse trabalho, dessa conscientização, através da comunicação, dessa coisa do governo, sabe, discutir mais. Quer dizer, você não pode ter 65% dos profissionais de arte cênica desempregados, ter gente de comunicação que são radialistas, jornalistas desempregados e, sabe, ter esse canhão aí um pouco omisso. É isso. Você tem a razão. A voz do Brasil, ela precisa mudar o seu formato. Ela já evoluiu muito. Ela já foi muito laudatória. Ela evoluiu para uma coisa jornalística. E ela deve evoluir mais. Eu acho, eventualmente, até... Aqui na Rádio Senado, por exemplo, nos 500 anos do Brasil, se fez uma radionovela que foi sucesso de audiência sobre os 500 anos do Brasil. E uma outra sobre o golpe de 64. Então, a radiodramaturgia é uma ferramenta fenomenal para se lidar com a população.